Boa tarde tudo bem com vocês seja bem-vindo mais uma vez ao canal é com muita alegria que eu trago para vocês essa deliciosa dica culinária essa maravilhosa sobremesa que é bem prática rápido e fácil gelatina esponjosa de uva sensacional aqui nós precisaremos de dois pacotinhos de gelatina um suco de uva um creme de leite 200 ml de leite e 300 ml de água quente para dissolver a gelatina vamos colocar agora a gelatina e a água quente vamos dissolver bem de primeira mão agradeço a cada um de vocês porque nosso canal está crescendo dessa ajuda de vocês pelas curtidas visualizações e comentários obrigado mesmo de modo especial a nossa amiga Neiva Damião que sempre está compartilhando nossos vídeos e Mônica Regi Obrigado depois de bem dissolvido vamos esperar mais ou menos 5 a 6 minutos para dar uma esfriada na gelatina daqui a pouco voltaremos agora vamos bater tudo no liquidificador vamos colocar nosso gelatina o leite o leite o creme de leite e o suco de uva o leite ele vai bater por mais ou menos 2 a 3 minutos para ficar bem consistente e homogê o leite 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 compartilhe ative as notificações e deixe os comentários essa maravilhosa sobremesa gelatina espumosa de uva agora iremos levar para a geladeira por mais ou menos três a quatro horas sensacional depois voltaremos estamos de volta depois de quatro horas da geladeira está pronta a nossa gelatina espumosa ou esponjosa eu posso até chamar também de cremosa de uva sensacional se você está gostando então deixe seu like e seus comentários que é muito importante para o crescimento do canal assim o youtube verá relevância do vídeo e liberar para vocês mais conteúdos assim como as notificações quando tiver vídeo novo em primeira mão vocês serão alertados e não perderá nenhum conteúdo vamos provar se escovou ou não maravilha vem com o peco lindo hum 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 maravilhoso ó foi chamado esponjoso ou espumoso e cremoso ó fica cheio de furinhos hoje obrigado a todos por ficar até o final agradeço de coração o estágio de um canal a crescer e até o próximo vídeo alegria só é nossa força amém tchau 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 Tchau.